Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vai, toca, vai, toca, 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 toca Tocando, 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 isso, vai, toca, 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 vai, toca, 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 Isso aí, vai, vai! Olha, presta atenção. Isso! Vai, banda! Vai! Tocando, isso! Presta atenção. É o mesmo instrumento! O mesmo instrumento! Só que inverte a mão! É a mão invertida! Isso! Vai, inverte a mão. Inverte a mão! Isso, inverte, inverte! inverte a mão, isso. Vai, 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 vai. Vai! Perto da mão! Perto! Perto! Vamos lá! É o mesmo instrumento, pessoal! É o mesmo instrumento! Só que, em vez de tocar com a mão, você toca com os pés! Toca com o pé! 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 Vai! É com o pé! Vai! Vai! Vai, banda! Tocando com o pé! Vai! Isso! Vai! 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 É só com o pé! Isso! Vai! Com o pé! Com o pé! É só com o pé! Vamos dar um ritmo! Vamos dar um ritmo pro sertanejo! É com o pé! Toca com o pé! É com o pé! É o sertanejo com o pé! Vai! Vai! É com o pé! Brian! Alha, Alha! Com o pé! Tocando com o pé! Presta atenção, Banda! Presta atenção! É o mesmo instrumento! Só que se você tocar com o pé, você vai tocar com a bunda! É com o bumbum! Oito! Faz quando a gente... É com a bunda! Oito! É com a bunda! Vai! Faz quando a gente... É com a bunda! Vai! Isso! Vai! Faz quando a gente... É com a bunda! É com a bunda! É com a bunda! Vai! 3, 2, 1, olhos abertos! Que isso! Linão ali, traz aqui na pontinha. Vamos lá. Tudo bem? Seu nome? Gustavo. Gustavo, o que instrumento que era? É o violão. Violão! Tocou bem, viu?